Tem aqui ó, já organizei tudo, os vídeos estão aqui que eu vou mostrar no final Aqui ó, ali ó, tá aqui essa página que a gente viu Esse daqui eu vou organizar depois do vídeo Aqui ó, esse daqui já são desenhos misturados, ó Eu contei, acho que tem uns, sei lá, uns 96 desenhos aqui, é, 96 Tem alguns que vocês talvez não vão entender, mas eu vou explicar Se eu, se tiver explicação, ó Esse daqui ó, é, esse daqui é de um jogo de terror chamado Five Nights at Freddy's Que eu fiz o guarda noturno Vê a história do jogo que aí você vai entender porque eu fiz o desenho Calma, deixa eu tirar aqui o gráfico Aqui ó Aí esse daqui, eu pensei em fazer os mascotes da Copa de 2030 Tá bem longe A Copa de 2026 aqui ó, pensei qual vai ser nos Estados Unidos, Canadá e México Não, México, Canadá Eu pensei em misturar tudo dos Estados Unidos, Canadá e México Aqui ó, fiz o desenho do Cuphead É, o Cuphead, é, o Cuphead e o Mugman Se, o, tem várias coisas aqui que talvez vocês não vão entender Ok, esse desenho foi o que eu fiz, tipo, de vida Ó, pra qual lado você iria? Pro da gordura ou da vida saudável? Aqui ó, esse daqui são, 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 do Five Nights at Freddy's É, Bonnie e Chico Esse daqui foi um desenho do Sonic que eu fiz Por querer Aqui ó Esse daqui é da Copa Eu fiz um mascote pra Copa de 2022 Que vai sendo catada aqui a três anos Esse daqui foi só de zoeira Ó, fiz o Sonic É, de um jeito burro O Rayman, de um jogo O Crash, o Mario e o Pac-Man Ah, o Caio, de Ok Caio Que é um desenho que eu gosto, pra caraca Aí, também tem esse daqui Que, esse daqui ficou bem melhor Esse daqui, vocês não vão entender, mas Tipo, eu tentei fazer um Mapa Mundi Que, pra mim, se fazer a forma completa Ele parece um gato, o Mapa Mundi Aqui ó Esse daqui que eu fiz, ó A Itália parecia no sapato Porque a Itália parece mesmo um sapato Aqui ó O estado do Rio de Janeiro Que parece uma Mão fazendo joinha Aqui ó Esse do Felipe Neto e o Piri Piri Pai Que é o Piri Eu tô falando errado O Piri Pai Eu vou falar desse jeito mesmo Ele é o maior youtuber do mundo E o Felipe Neto é quase o maior youtuber do Brasil Aqui ó Ele vendo o Felipe Neto E o Felipe Neto vendo ele Aqui ó Esse daqui foi uma tirinha que eu criei ó Do Cause Depois eu É... Talvez em outro vídeo eu mostro Ó Esse daqui que eu fiz Quando eu fiquei muito feliz Sabendo que o Mortal Kombat Ele ia voltar Mas talvez você não conheça o Mortal Kombat Aqui ó Esse daqui foi do Smash Bros Que saiu esse ano Aqui ó Do Sonic do Mal E da versão Smoke dele Esse daqui foi quando eu fiquei também feliz Quando eu soube que ia ter um novo jogo Esse ano do Crash Aqui ó Aqui ó Eu fiz um do Band The Akeman Machine Que é um jogo de terror Que acabou ano passado O Calvin Um personagem que eu enfrentei Aqui ó Esses daqui são São um chamado Band and Friends São tipo personagens de desenhos animados Que não tiveram um bom final Aqui ó Fiz um desenho do Leon Mell Nessie O Stan Lee O criador da Marvel Que morreu ano passado É o criador do Bob Esponja Que também morreu ano passado Aqui ó Os Band and Friends de novo Aqui ó O Sonic.exe O Cuphead O Mugman Só que também do Do Band and Friends E esse Sonic aqui Que eu fiz do Mal Essa tirinha aqui Que eu fiz do meu personagem O Evil Sonic Que é o Sonic do Mal Não o Sonic.exe É um outro tipo de Sonic do Mal Ok Esses daqui são Meus personagens favoritos Do Band and Friends O Max De Cupcake O Tekayo De Okkayo O Cuphead O Mugman Do jogo Cuphead E o Sonic.exe Aqui ó O primeiro desenho Que eu fiz Do Band and Friends Esse daqui foi um personagem Dos Band and Friends Também Eu sou muito ligado Em Band and Friends Também Band and Friends Também Band and Friends Também Band and Friends Esse daqui Foi eu que inventei Também Band and Friends Também Band and Friends Talvez Band and Friends Ou Evil Sonic Aqui ó Esse daqui foi O animal de cada youtuber Que eu fiz O do Felipe Neto A Coruja O do Gato Galáctico O Gato E do Ted Do canal Ted O Urso Aqui ó O Felipe Neto Que eu fiz também O Sonic Normal E o Evil Sonic O Dark Sonic E o Sonic.exe O Evil Sonic E o Sonic É Normal também O Boris Do Band The Ikimai Machine Esse daqui Eu esqueci o nome O Band Do Ikimai Machine É a versão Do mal dele Isso daqui Eu fiz para as eleições Que eu não sei Por que Eu tive essa ideia Mas eu fiz O TK E o Sonic E o Dark Sonic Isso daqui foi Quando hackearam O Youtube Aqui ó Essa parte Começa A de Copa do Mundo Que eu adoro Aqui ó Essa daqui mostra Todas as copas E todos os lugares Onde foram Ó A Copa de 2014 Onde a gente Levou de 7 a 1 A Copa A logo da Copa de 2014 O Sonic O Dark Sonic Outro tipo de Sonic Que eu ajeitei Todos os países Que participaram Da Copa do Mundo Do ano passado Isso daqui É a minha bandeira Se eu tivesse Um país Ok Isso daqui Era para comemorar O Nintendo Switch É de um ano De lançamento O Sonic.exe Do Sonic Esse daqui É de jogo É É Quando Você fica fraco No começo De um videogame Aí depois Você fica Forte Calma aí Deixa eu desligar A câmera Eu vou ligar Porque